O que é isso que eu falei para você que aquela lata está lá em cima? Olha lá. Vamos acabar de filmar? Vai virando aqui em cima, olha. Guardar um tiro de uma mortandela ali, olha aqui, brother. Está vendo ele aí, né? Estou. Embora começar a chover de novo, hein, moço? Eu falei para você que aquela lata do cara que estava ficando do lado era do posto ali, olha lá.